Música Queda minha alma Faz meu coração em todos Me chama bem perto Só assim não me sensou Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é conviver Perigosamente Mas preciso acreditar E confiar O que você me diz Música Queda minha alma Faz meu coração em todos Me chama bem perto Só assim não esqueço Música Eu sei que mesmo sem entender Você está me controlando Me esconder no teu coração Me amar em ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Tô com vontade pra conhecer Tô com vontade pra conhecer Que vai ser difícil Mas não sei estar assim Música Mesmo que minha alma grite Até te fazer Me fazer voltar atrás Eu vou enfiar Eu vou descansar Eu vou descansar No teu amor No teu amor No teu amor O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Eu sei Cargar tudo por você Mas eu sei Que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me segurando Me segurando Que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Em seu raio A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima você Enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima você enxugará Então vem A queda da minha alma Faz por coração E tua voz E se eu chorar E a chama pra perto Só se eu não me sinto Porque na verdade Eu descobri Tudo que eu preciso Estar em ti Mas meu coração Não tem um rosto De mais pra adivinir Amém É um É um É um É um É um